Tô esperando o meu amor Que venha o meu amor te despertar O mundo vai passar a ser Finalmente um doce lar Eu só preciso dele aqui Precisando também de mim E quando o mundo for assim Tudo passaria E quando o mundo for assim E quando o mundo for assim E quando o mundo for assim O mesmo amor que eu 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 O mesmo amor que eu